Sua boca na minha, teus olhos fechados são O meu maior momento do silêncio Sua pele, suave, suas mãos que passeiam em mim Igual o vento toca, volta de alvaro Mil motivos pra te amar, Cristina Quanto tempo procurei, Cristina Mil motivos pra te amar, Cristina Quanto tempo procurei, Cristina Um dia invadi meu quarto Nem percebo, nem percebo E as horas que passamos juntos foram segundos Mil motivos pra te amar, Cristina Quanto tempo procurei, Cristina Mil motivos pra te amar, Cristina Quanto tempo procurei, Cristina Se as vezes eu me calar, Tentando me encontrar Não ligue, oh não É medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Ou pode me machucar Mil motivos pra te amar, Cristina Quanto tempo procurei, Cristina Mil motivos pra te amar, Cristina Quanto tempo procurei, Cristina Quanto tempo procurei, Cristina Mil motivos pra te amar, Cristina Quanto tempo procurei, 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 Cristina